Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui no canal galera Dessa vez aqui para jogar com a nova arma aí, a Pace Creeper Mark II, só que dessa vez a gente vai jogar aqui com ela Dark Matter gurizada Para ver como é que ela está aqui, se ela está bonita, Dark Matter, vamos testar aqui para ver Eu vou com esses acessórios aqui mesmo porque eu não tenho muita coisa liberada Deixa eu só dar uma mexida aqui no meu espécie, botar aqui o nosso querido foco de combate E botar aqui o espectro rapsivante gurizada, então vamos embora, vou dar aquele cortezinho, vou procurar uma partidinha E quando eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Redwood, mata, mata, em equipe, 3 contra 3 Vamos ver se entra mais pessoas aí para a gente conseguir matar aqui E vamos ver como é que está a Pace Creeper aí, de Dark Matter, né mano? Vamos ver se ela está bonita, como é que ela está Vamos ver se ela está transante E vamos lá gurizada, vamos lá Eu já trouxe uma gameplay dessa arma aqui no canal, se você não viu Dê uma conferida Pingzinho de 50, tudo que eu sempre quis Vamos lá véi, só esperar entrar mais uns caras Já entrou mais um cara no meu time ali Beleza, vamos ver se entra mais uns caras do outro lado também Para a gente conseguir pegar aquele rapzinho de lei nesse mapa aqui Que eu gosto bastante E vamos ver o que a gente consegue fazer, mano Se você for novo no canal, já vai se inscrevendo aí Já levei o primeiro vagabundo aqui Tem mais algum vagabundinho que vem aqui? Sempre vem mais um aqui, não véi? Vamos entrar aqui, ó Ó, o cara está lá Chupa aí Beleza, o foda é que tem 3 caras, né mano? Aí não dá, né meu parceiro Meu amiguinho morreu Opa, está aqui Eu te ouvi, filhote Também te ouvi, filhote Vamos recarregar O cara vai vir aqui, ó Pode vir, pode vir Que eu sei que tu quer vir Matou meu amiguinho lá Vamos ver se vai vir algum vagabundo por aqui Olha o que tem um cara lá Cadê os caras, mano? Vamos ver, ele vai vir aqui, ó Tem um cara, véi Marquei ele, mano Pode ir na frente, amiguinho Vai lá, porque eu estou todo ferrado aqui, mano Esse maluco está camperando Vão vir voando aqui, então Cadê ele? Não está aqui É, vai ficar camperando o jogo inteiro aí Filhote Vambora, moleque 5 barra 0 já aqui Já peguei mais um Vamos ver se a gente consegue dar mais uma marcada E ver se pegamos o vagabundinho aqui Não tem ninguém Esse pal vai virar pra cá a qualquer momento Já entrou os caras, moleque Agora sim, vambora Já matei mais um Vamos ver se ele vai nascer aqui Vai nascer aqui, filhão? Boa Estou quase no meu streak Gurizada Boa Peguei o espectro aqui Beleza Um kill Tem um cara lá Vou vazar Vou vazar porque não sou bobo Beleza Já pegamos o primeiro reps aqui Vamos ver se a gente consegue pegar um double reps Já matei mais um Pra quem não tá ligado Eu tô há um mês sem jogar COD Gurizada Não tenho mais jogado COD E já tô unando, moleque Tamo 14-0 já E já soltamos reps, cara Vamos tentar pegar uns 50 a mais ao vivo aqui, então Deixa aquele like se você tá gostando O cara saiu aqui atrás Por isso que eu amo esse wave, né, mano Wave é vida, moleque Vou soltar o meu wave pra dar uns assistenciazinha Ver se eu consigo pegar um vagabundo lá Não tá lá Beleza Tamo 17-0 aqui Vamos ver se a gente consegue pegar uns cara Opa O respawn vai vir pra cá, ó Soltei o reps Agora acabei com o respawn, né, mano Marquei o cara, mas não matei 500 pontos e a gente já pega outro streak Então Vamos na sabedoria por aqui, gurizada O respawn fica louco depois que solta o reps, mano Eu acho que eles nasceram pra cá, ó Tem um cara aqui Ele tá aqui, gurizada Nossa, velho Ele tava atrás Não, ele tava 22-0, mano Caralho Bom, isso aí eu matei, né, mano Meus caras Os caras do meu time aqui matou oito Que mais matou ali Então, beleza Já peguei aquele repzinho de lei Tá bom, né, mano O negócio é só pegar o primeiro reps Depois só vai, né Já peguei mais uma killzinha aqui Lembrando, galera, que vai ter vídeo Da LMG Ai Aqui no canal também, tá, galera Conta do inscrito aqui Ele tem a LMG também Então eu vou trazer aqui no canal Se você não for inscrito, mano Se inscreve aí Pra tá apoiando o canal aí Rumo a 30 mil inscritos E também ficar por dentro das gameplay, né, mano Ficar dentro das gameplay aí Porque as gameplay é louca, né, moleque As gameplay é louca, né, mano Vamos dar aquela avançadinha aqui Tem um vagabundo aqui Nossa senhora Letizia Show Ela me matou ali que Não deu nem tempo, né, mano Vambora A espalva vem por aqui, hein, galera A espalva vem aqui Por aqui Vamos dar uma olhada Olha o cara aqui Nossa senhora Letizia me matou de novo Isso aí é falta de estoque, mano Se tivesse estoque nessa arma aqui Eu tinha matado aquele cara ali, mano Ou aquela menina Se for menina, né, moleque O estoque faz uma grande diferença pra mim, mano 25 barra 4 Tava 22-0 Já acabei morrendo Porque Cês tá ligado, né, mano Depois que tu morre a primeira Aí tu começa a morrer pra caralho Já ganha assistência lá E não sei o que que tá acontecendo, velho O jogo tá cheio Mas os caras aqui Não sei onde é que eles tão, velho Não sei onde é que esses vagabundos tão, moleque Vai nascer aqui Ó Nasceu Tinha a cara do lado, velho Não, cara Agora eu só tô morrendo, mano Tá 64 barra 25 Mas daí agora eu comecei a morrer, né Ah, mas esses caras começaram a camperar também, né Os caras não vêm pra cima, moleque Vêm pra cima, cara Vêm pra cima que hoje eu tô facinho, moleque Vêm pra cima que hoje eu tô facinho Cadê aquele cara? Ó, tá parado Beleza Nossa De novo, mano Essa mina tá gostando de me matar, hein Caralho Matou três vezes, mano Ou mais, não sei E aquele cara de sniper só fica atrás do redgit esperando tu aparecer, né, mano Vamos ver se tá por aqui, ó Tá, ó, matou mais um Ah, é lá, ó Fica atrás daquela Daquela árvore lá Vou ficar esperando aqui, ó Mete a carosca Mete a carosca, filhinha Eu sei que tu vai meter a carinha aqui Eu sei Tá aqui, ó Ah, não Não é possível, mano Não é possível, cara Caralho, só tô morrendo pra ela, mano 27 barra 7, cara Comecei a morrer pra caralho Comecei arregaçando ali Ia pegar um nuclear Aí depois só morri Ah Tá explicado, né, cara Eu falei, os caras começaram a camperar aqui Aí eles me fodem, né, mano Vou ter que começar a jogar com mais calma Vamos tentar pegar mais um reps, galera Vamos tentar pegar mais um reps Vai ser agora, ó Ou não Morri pra aquele cara camperando de novo Mas tá bom, né, mano Tá bom Ó, ela pegou o pacote de ajuda Ah, tu vai me matar duas vezes camperando no mesmo lugar? Não, cara Pode vir Pode vir Pode vir Vem, vem Agora quem vai camperar aqui sou eu Eu não consigo ficar parado, né, mano Vem em mim, não 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 Não veio Ah, matei Boa Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Vem, vem Não veio Matei Vamos lá Pegar mais um Um espectro aqui Beleza Soltei mais um espectro Mais um reps Mais um reps só pra finalizar Só pra finalizar com chave de ouro Beleza Double reps Double reps ao vivo Beleza Tá tranquilo Tá favorável Double repzinho ao vivo aqui pra vocês Tava na cara, né, mano Tu começa a morrer bastante Aí daí tu começa a dar uma segurada Porque esses caras tem um camper pra caralho E eu peguei a final kill de espectro Então foi isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui Jogando aí com a Pace Keeper De Dark Matter, moleque 40 barra 9 Eu morri bastante Não foi uma gameplay Tão delicinha Mas foi um double reps E eu queria mandar um beijo ali pra Letizia Você tá vendo o vídeo aí Beijo aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau